Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para quem não me conhece meu nome é expedito e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer mapas de uso da terra em grandes áreas a minha dica é que se você vai trabalhar com uma grande região município um estado para fazer um mapa de uso da terra você utilize dados lá da plataforma map biomas nesse site você vai encontrar mapas de uso e cobertura do sol para todo o território brasileiro com alta precisão e é muito difícil que aqui no art giz utilizando qualquer outra ferramenta você consiga fazer um mapa de uso da terra com uma precisão tão alta quando os mapas da plataforma map biomas se você não sabe baixar os dados do mapa biomas eu já ensinei um vídeo anterior dá uma procuradinha no canal e acessa o vídeo vamos lá tendo baixado a sua rasta de uso da terra você vai salvar esse arquivo lá na sua pastinha que estão os dados que você trabalha no art giz dá para ver aqui que eu baixei a rasta de uso da terra para o estado de minas gerais quando você baixa esse arquivo ele vem codificado então é importante que você também baixe a legenda da coleção que está aqui a descodificação o que cada número significa por exemplo o número três significa formação florestal e aqui tá aqui o número número três formação florestal no meu caso aqui eu quero fazer apenas o mapa de uso para o município de ofendas vamos um aqui então a gente vai utilizar aquela ferramenta cripto raso antes disso nós precisamos vir aqui no arco catálogo e lá na pastinha onde está o nosso arquivo e vamos criar aquela pastinha especial que eu expliquei em outro vídeo a file geodatabase que que essa pastinha ela vai impedir que ocorram muitos dos erros aí que ocorrem normalmente no art giz principalmente quando você trabalha com arquivos muito grandes no nosso caso que nós vamos trabalhar com todo o estado de minas gerais então você tem que fazer essa pastinha vamos colocar aqui bioma só para a gente não esquecer esse arquivo que a gente baixou ele tá no sistema de coordenadas wgs 1984 então é importante que a nossa outra shape aqui do município de ofendas também esteja nesse sistema de coordenadas então vamos lá nós vamos aqui na ferramenta de procura e vamos dar um clipe vamos pesquisar aqui vamos ver na terceira opção clipe data você vai selecionar aqui a sua rastro minas gerais e agora a shape de corte que é o município de ofendas é muito importante nunca esqueça de marcar essa opção aqui ó que é ela que vai dar o contorno do corte biomas e vou colocar aqui corte vou salvar vou dar um ok prontinho tá aí o nosso corte posso desmarcar apenas aqui e vou até remover minas gerais para ficar mais fácil que a gente manuzera continuando eu até mudei as cores do nosso recorte vou mudar de novo para vocês verem como que muda dois cliques eu fiz aqui sobre corte nada simbologia vou vir aqui selecionar aqui qualquer as coisas que eu quero o próximo passo agora seria descodificar o nosso recorte para isso nós vamos vir aqui abrir a tabela de atributos tá aqui nós vamos criar outro campo adicionar fio e vamos colocar uso e aqui nós vamos colocar formato de texto ok nós vamos vir aqui ativar o editor vamos selecionar a raster vamos dar um ok agora nós vamos procurar os códigos lá na legenda por exemplo o código 3 é uma formação florestal vou dar um ctrl c aqui posso vir aqui como o editor está ativo e dar um ctrl v obviamente eu vou fazer isso para todos os códigos no meu caso aqui eu não vou continuar porque senão o vídeo vai ficar muito grande depois que você terminar de adicionar cada classe de uso você vai vir aqui em editor e vai dar um stop e vai perguntar se você quer salvar você vai colocar aqui sim prontinho você vai fechar aqui se você quiser fazer apenas uma representação do mapa de uso da terra você pode partir agora para fazer o layout desse mapa e terminar o seu projeto se você quiser mexer um pouco mais mais nessa raster fazer alguma reclassificação das classes de uso por exemplo tem aí agricultura anual e agricultura perene eu quero unir tudo em agricultura para fazer essas coisas e outras como por exemplo calcular área eu indico que você converta esse arquivo raster para o formato polígono para fazer isso você vai utilizar uma ferramenta chamada raster do pole que eu explico em outro vídeo então é isso pessoal espero que tenham entendido fiquem com Deus e até o próximo vídeo